O que é o que? Que Deus te pode jogar o ar de céu Sonho! Que sonho! Ei! Que desculpa, vire aqui nesse jeito Me perdoe outra gente que me alopeou Na mesma hora, vou ter mais prazer E na hora, vou ter mais prazer Faz três dias que eu não vou querer Sua filha me deixou E eu que ela vai falar Que a senhora é lá Mas hoje não Até os corintianos e faz a hora aí, ó Tô na maneira E na hora, vou ter mais prazer Aqui tá na hora, hein, ó Vai me desculpando a ousadia A minha filha é o seu e o seu Tô em você, senhoras, filha Tô na maneira Esqueceu o amor da sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o meu desejo Tô na maneira que agora, ó Tô na maneira Vai me desculpando a ousadia Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o meu desejo Mais uma vez, menina, aqui, ó Tô na maneira Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o meu desejo Vai me desculpando a ousadia E o quê? Que Deus te encontrou e me desculpando a ousadia Valeu! Minha galera vai cantar as mãos, entendeu? Vai me desculpando a ousadia Vai me desculpando a ousadia Jogou nossa história no poço sem fruto Destruí, eu só explodi, eu sonhei E eu vou lá em cima assim, ó Quem é saber? Lá em cima, lá em cima! Lá em cima, lá em cima Você merece o dia de final Bora, para, para, para Agora se sair de camarote Eu bebendo gelas Tomando um piroque Tô na palada Só dando um piroque E você de cordeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelas Tomando um piroque Tô na palada Só dando um piroque E você de cordeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender de amor, não Bora, safadão Bora, safadão Me bebe! Vai, safadão Contece você Ainda tem coragem de falar contigo Além de não ter coração, não ter suízo Desde o que fez, desde o que fez E da boca Merece ou não? Você não merece um porcento da dor que eu me dei Jogou nossa história no poço sem fruto Destruí, eu só explodi, eu só explodi, eu só explodi Mais cima aqui, ó Veste a madeira Jogou! Você merece um tipo de ódio Agora se sair de camarote Eu bebendo gelas Tomando um piroque Tô na palada Só dando um piroque E você de cordeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Tô na palada Tô na palada Só dando um piroque E você de cordeira Sem ninguém na geladeira Café da fila Bonó Que alguém tá apaixonado aí ou não? O pessoal que tá nas barracas aí, ó Lá no fundo Isso Vocês aí que tão curtindo o Tati Barreto aí, ó Pra quem tá apaixonado As duas lá Que tá levantando o copo pra mim Assim, ó Um brinde a vocês também, viu? Olha aqui, só namorado Olha aqui, só namorado é uma belezinha Só namorado é uma belezinha É bonzinho Não mete aquele chifão em você Não fica fazendo propaganda dele com os outros não, viu? Que aí vem aquela amiga Que nem sempre é amiga E cresce o olho No seu homem, mulher O meu gordinho, cadê? Nem sei onde ele tá Tá aí, ó Cadê meu gordinho? Cadê meu fúcio? Tá por aí, ó Sumiu de mim É um perigo Que eu não sei onde ele tá Achei de mulher bonita aqui, ó Ela só tem na testa aí, ó Mas não faz propaganda Do que é bom Do seu amigo pra sua amiga, não, viu? Eles vão querer crescer o olho Vai querer tomar de você Bora cantar junto com o Sabeira, assim, ó O que é que ele sabe? Tá com medo de olhar É isso que ele sabe É isso que eu não vou Mas você sabe Por quê? Só falo isso pra não Não querem crescer o olho Sobe pra casa, assim, ó Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder É amor É favor É minha cura o mesmo Do que há calor Bora sim É o quê? É o quê? A cura do luz Quebra o copo na minha E o quê, jovens? Tropeça no sofá Mas tudo é de minha culpa E o quê? Ela longa demais E na minha camisa Até mesmo sonhar A bela atrás A que eu sonhar É isso que eu faço Os outros Eu escrevo É o quê? Só faço isso pra não Só faço isso pra não Não querem crescer o olho É doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor É favor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor É meu cuido Desculpa E acabou Moço Tá vendo aquele ali, ó? Lá no fundo, ó Achei o meu gatinho lá, ó Tá vendo? Te amo, gato Esse é meu Me empresto não vendo Com nada Viu, Franklin? Não dou pra ninguém Só meu Bora dançar largadinho Vem com os coxos Vem assim, ó Vai sair o crepe Ou o cunhaque? Deixa o Pedral Vou dançar comigo, ó Vamos animar o Pedral Vamos esquentar, então As meninas lá no fundo, aí, ó Os meninas também Se mora junto, ó Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você Na cor e outra briga Eu já falei pra você Deixar de marizinha Agora eu quero ver você Se margar Mas se você quiser Pode dançar largadinho Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento Dançando os coxinhos Largadinho, largadinho Se você quiser Pode dançar largadinho Largadinho, largadinho Estou no vento dançando Mulher, ela prepara e vai dançar Mochão, mochão Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Sobe Se prepara pra subir Largadinho, largadinho Estima Ei, ei Balança na rica Balança na rica A dança é essa A dança é com a Vem de na mão A tia de filha Lá na gamboa Tá o quê? Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera Todinha já sabe Dançar um lagadinho Mas se você quiser Pode dançar largadinho Vai no balanço do vento Dançando os coxinhos Se você quiser Pode dançar largadinho Vai no balanço do vento Dançando os coxinhos Dançar um lagadinho Bora! Agora! Tchau! 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 Eu já falei pra você Deixar de parecia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você Deixar de parecia Agora eu quero você Porque, 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 porque Mas se você quiser Pode dançar Tá no balanço do vento Dançando os coxinhos Largadinho, largadinho Se você quiser Pode dançar Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento Dançando os coxinhos Bargatinho, bargatinho, mais até o chão, vai Tem braço, tem braço, tem braço, vai Vai Se prepara pra subir Em cima E balança da vida, balança A dança é essa, a dança é boa Entre na lomba, não fique à toa Mas o juiz fica lá na tampa O que, mulher? Tá faltando esse sucesso Se escolher na cidade, a galera É dançado, dança Mas se você Bargatinho, bargatinho Vai no balanço no vento, dança uma dança E se você quiser, vai dançar Vamos lá, não vai Vai no balanço no vento, dança uma dança Mas se você quiser, vai dançar Venha dançar, venha dançar Venha dançar, venha dançar, larga Música Alegria, alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria E amor, maravilhoso Felicidade minha mãe Aleluia Chegou o dia nessa maneira Que a vida te adeirão Que não te ama que não me adeça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oito Palo 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 Cabeça Oh, oh, oh Aleluia! Chamou o nosso amigo aqui Divino, por favor comparecer aqui na frente A capela do peito e da moto E aproveitando pessoal, que nós temos à disposição de todos aí nas nossas barracas Vinho quente, feijão, bebidas, no caso nós temos refrigerante e cerveja Temos também porção de batata frita, pizza frita, pastel e churrasquinho Lembrando que toda a arrecadação é em vão na nossa casa dos velhinhos E mais uma vez nós agradecemos a presença de todos E o brinde surpresa vai ser o segundo ganhador E o primeiro ganhador vai levar o bolo Aí sem desmarcar a cartela, continua Aí é um brinde surpresa Pode começar? Já pode? Agora vai Ainda não? Ele quer a cartela? Ele quer E atenção, vai começar lembrando Primeira pedra Meia, dois Meia, quatro Cinquenta e três Número dois Número um Quarenta e nove Quarenta e sete Meia, dois Quarenta e dois Quarenta e dois Alguém bateu ou não? Vai continuar Para ver quem que ganha a próxima Vai continuar E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova para continuar. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova, porque a gente ganha aí, ó. Vamos, Géu! Não esqueçam de escrever o nome do Verso. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova. E aí, em seguida, já vou tirar pédula nova. Uma premiação de uma cartela de cinco prêmios. No primeiro prêmio, nós teremos um tanquinho. No segundo prêmio, um aparelho de celular. No terceiro prêmio, uma bicicleta. No quarto prêmio, uma teia. Num valor somente de 15 reais. Tem gente animada aí! Quarta noite do Festival da Amizade Coisa boa demais Hoje tem banda Vibe Real Amanhã tem Tonho Prado E banda da TV Aparecida E amanhã a gente já começa cedo Por aqui viu As nove e meia da manhã tem Super Bingão Você vai correr a uma moto Zero quilômetro Você não vai perder né Então aproveita e vem pra cá amanhã A partir das nove e meia da manhã E você que não adquiriu sua cartela ainda É só chegar ali na Barraca dos Cartuchos E você compra com a Natália O convívio Tá bom? Que tá lá na Barraca dos Cartuchos Aproveita e compra também a Rifa Pra você concorrer ao Fusca Cheinho de cerveja E tem também a Rifa Pra uma habilitação completa de moto É o Festival da Amizade Marcando presença aqui em Petralva Festival da Amizade Em Pronto Asilo Givercioso e tem banda Vibe real Eu tô achando esse pessoal Meio fraquinho Preparar Olha só pra essa menina Preparar E saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não parar Dá uma rir do ladinha Preparar Olha só pra essa menina Preparar E saia do seu comum E quando eu mandar É pato Esse movimento que ela faz Patum Quando ela joga vai pra trás Patum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar É pato Esse movimento que ela faz Patum Quando ela joga vai pra trás Patum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar Dá uma rir do ladinha Preparar Preparar Olha só pra essa menina Preparar E saia do seu comum E quando eu mandar É pato Esse movimento que ela faz Patum Quando ela joga vai pra trás Patum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar É pato Esse movimento que ela faz Patum Quando ela joga vai pra trás Patum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar Você já sabe Né meu filho? Quando eu for jogar É pato Patum 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 Começou, começou no ver o duelo, Jerry Smith tá mandando Começou no ver o duelo, medo de cá tá mandando Corona, jogando, loirinha, jogando Parabéns, novinha, tu ganhou trofado Corona, jogando, loirinha, jogando Parabéns, novinha, tu ganhou trofado Corona, jogando, loirinha, jogando Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim, você é a número Pra mim, você é a número Tenho ajuda, tenho apoio dessas três pessoas, trazendo essa festa totalmente gratuita para vocês estarem aqui. A gente vai ficar de agradecer demais, o deputado estadual do Mar de Vecir, pela ajuda, pelo apoio. Também o deputado estadual do Lícius Jóvis, que contribuiu demais com essa festa. E ao secretário de governo, o Caim Punha, aos três, do Mar de Vecir, Lícius Jóvis e do Caim Punha, o nosso muitíssimo obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado por estar ajudando, colaborando, com o asilo do nosso município e trazendo essa festa tão bonita aqui para a nossa cidade. Um forte abraço em cada um de vocês, tá bom? E agora, meu, porém, a gente vai soltar o meu, só para o nosso peito não. A gente tem que sentir o parque tremer inteiro aqui. Aí fica bonito para a gente soltar a música. Vamos mais uma vez? Assim, ó.